Imagina ter sido chamado de gênio pela Juliane Moura. Eu fiquei nessa dúvida, se ela me chamou de gênio ou se ela chamou o cachorro que eu estava treinando para o ensaio sobre a cegueira de gênio. De qualquer jeito, foi muito divertido trabalhar nesse filme, foi muito bacana. É um filme em que o gênio, na verdade o cachorro em questão, lambia a Juliane Moura e essa cena ficou marcada e eu treinei essa cena. Foi muito legal e se você quiser saber mais sobre essa história, você pode acessar o meu podcast, que é o podcast Dr. Pet.